Deixa eu te mostrar o que aconteceu desde a última vez que você viu a gente. Nos mandamos para uma nova casa, em uma nova cidade, e novamente vivendo juntas. Sim, de novo. Nossa! Vocês estão tão diferentes, o que aconteceu aqui? Ah, temos mesmo que vestir isso? Dani, não reclama. Ah, meninas, o que acharam? Aí, tá vendo? Na Alex parece natural, em mim é bullying. Olá, bom dia. Quem é você? Papai! Hã? Você bateu na mulher, Dani? Eu não bati. Ela não bateu, Nelson. Foi só empurrão. Ué? Empurrar, empurrar. Bater, bater. É, a minha intenção não foi ferir ela, foi só machucar. Toddy, eu preciso falar uma coisa. Nós não podemos mais ficar juntos.